Música Palavra de amor Tocadas ao vento Sua imagem Sai do meu pensamento Quem me tira essa dor Minhas marcas do tempo O que me falta é coragem Pra dizer a verdade Enfrentar o momento Só queria dizer pra você Que te amo e não vejo saída Nosso caso é marcado Nosso amor é jurado Você é minha vida E se volta correndo pra mim Sem você eu não tô no direito Quero estar nos seus braços E ouvir de você Que eu não digo a qualquer jeito Só queria dizer pra você Que te amo e não vejo saída Nosso caso é marcado Nosso amor é jurado Você é minha vida Se volta correndo pra mim Sem você eu não tô no direito Quero estar nos seus braços E ouvir de você Te amo de qualquer jeito Palavras de amor E ouvir de você Jogadas ao vento Com a imagem Sai do meu pensamento Quem me tira essa dor Minhas marcas do tempo O que me falta é coragem Pra dizer a verdade Enfrentar o momento Só queria dizer pra você Que te amo e não vejo saída Que te amo e não vejo saída Se o caso é marcado Nosso amor é jurado Você é minha vida E se volta correndo pra mim Sem você eu não tô no direito Quero estar nos seus braços E ouvir de você Que eu não digo a qualquer jeito Só queria dizer pra você Que te amo e não vejo saída Nosso caso é marcado Nosso amor é jurado Você é minha vida E se volta correndo pra mim Sem você eu não tô no direito Quero estar nos seus braços E ouvir de você Te amo de qualquer jeito Quero estar nos seus braços Se ouvir de você Te amo de qualquer jeito Que te amo e não vejo saída 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 Que te amo e não vejo saída